Vivemos em um tempo em que se fala bastante sobre os belos recursos naturais que temos. Eu sou uma dessas pessoas que ama estar em contato com a natureza. Amo simplesmente ficar parada olhando o mar, as árvores ou as flores. Creio que assim como eu, muitas pessoas se sentem exaustas com a correria da vida cotidiana e de tempo em tempo precisam de uma pausa para fugir do caos, uma pausa para contemplar o belo da criação. É como se a nossa alma recebesse um novo fôlego quando olhamos para a exuberância de uma cachoeira. E o mesmo acontece quando conhecemos uma história heroica, sacrificial e cheia de virtudes. A melhor forma de conservar a natureza é dando para as pessoas motivos reais e inegáveis que as incentivem a agir em defesa do meio ambiente. Motivos como alguns que eu já dei aqui no canal, praticidade, economia, saúde, mas especialmente o amor ao lar. Dentre todos os motivos existentes, o amor ao lar é o único que é de um eu para outro eu. É um motivo para fora, é um motivo que diz respeito ao outro e não a mim mesmo. É um motivo que não pode existir onde há egoísmo. E o amor ao lar está intimamente ligado à nossa história. Se eu fechar os olhos e quando abrir me perceber em uma casa estranha, que não reconheço as fotos da escrivaninha, sei que este lugar não é meu lar. Por mais linda que seja aquela casa, ela apenas será um lugar estranho, me causará indiferença ou medo porque eu não sei a identidade das pessoas que habitam ali. Percebo que é dessa maneira que muitas pessoas estão atualmente desmotivadas e perdidas numa crise existencial porque não conseguem perceber que são parte de uma humanidade que teve passado e terá futuro. Não conseguem perceber que o mundo não começou quando nasceram e que não vai acabar depois de partirem. É por isso que eu considero importante falarmos não apenas em manter nossos recursos naturais, mas também em manter vivos grandes feitos da humanidade. No decorrer da nossa história, houveram muitos personagens inspiradores e relembrar a trajetória deles pode nos fornecer o fôlego que precisamos para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Pois assim como uma bela flor nasce do cultivo da semente, um homem se torna decente ao conhecer a história da sua gente. Então, vamos lá. O que é isso?